Olá pessoal, canal Tudo Sobre Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão até a data do dia 28 de agosto de 2022. De cara nova, o seu noticiário diário do Japão, direto ao assunto aqui para vocês. Então se você está gostando dos nossos conteúdos e das mudanças que a gente está fazendo, nada melhor do que clicar no botãozinho do like. Isso ajuda no engajamento e também faz com que você continue recebendo as notificações. Beleza? Então bora lá para o vídeo de hoje. E parece sim que é o fim de uma era. Eu acho que pelo menos para o Japão a perspectiva é essa. O Japão tem um planejamento e quando se fala em planejamento, provavelmente vai ser executado em breve, que é o rebaixamento de Covid-19. ao invés de uma pandemia, no caso, um problema de desordem de saúde internacional, no caso, para algo sazonal e regional. Então é uma situação bastante diferente daquilo que se vê no Brasil, por exemplo, ou talvez da seriedade com que esse assunto está sendo levado, mas sim, parece que estamos chegando ao fim de uma era no Japão. Isso tem consequências, e são consequências positivas para a economia. Por mais que a gente entenda o lado de quem defende a manutenção do estado de emergência, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo a gente tem que entender que também existe outro lado, que é o lado econômico. Quem é que vai pagar a conta do turismo que está parado? Quem é que vai contratar essas pessoas que trabalhavam nesses setores e que, no caso, estão desempregadas? Quem vai pagar os auxílios para essas pessoas se manterem aí num período de recessão? Você? Então, pois é, a economia precisa girar. Então, realmente, a decisão econômica do Japão é essa, tá bom? Então, realmente, isso deve acontecer, isso tem impactos bastante importantes daqui para frente. Primeira coisa é com relação também às tratativas com relação aos infectados assintomáticos, que vai ser permitido a saída, isso mesmo. Se você tiver, ainda que você esteja infectado por Covid, você não vai ser forçado a fazer isolamento, tá? Então, ainda se você estiver trabalhando, esse tipo de coisa, você vai continuar, sim, trabalhando normalmente. Pois é, ainda existe uma zona nebulosa, que realmente, na fase de implementação, mas, sim, se estiver fazendo as medidas preventivas, ou seja, para que outras pessoas não se infectem, está liberado. Então, é uma mudança bastante expressiva. E se você me fala, pô, mas os casos estão melhorando tanto assim e tudo? Não, continua em alta, né? Quando a gente fala do Japão de uma forma geral, e quando a gente fala da mortalidade, também não caiu ainda, né? Então, na verdade, não está essas mil maravilhas. Mas, por outro lado, assim, o Japão praticamente já tomou a decisão e é isso. Volta o turismo, volta a atividade econômica, volta, para com essas restrições e voltam as fronteiras como era antes e, realmente, o Japão perdeu a paciência com essa pandemia, né? E os turistas estrangeiros ricos vão ser incentivados a visitar regiões menos conhecidas. Então, antes da pandemia, praticamente, os destinos mais conhecidos, ou que eram focados, eram Tóquio e Osaka. Agora, a tendência é que diversifique um pouquinho, né? Justamente para conseguir incentivar um público mais endinheirado. É isso mesmo, o turismo vai voltar no Japão e rápido. Por quê? Porque não dá mais para esperar, né? Enquanto isso, outros mercados estão se adaptando com relação às mudanças relacionadas ao Covid, né? Então, a gente está falando da mudança com relação ao trabalho remoto. E veja só, tem um carro, né? Ou seja, o produtor de veículos está fazendo veículos adaptados à nova realidade, com ambiente de trabalho incorporado dentro do veículo. É isso mesmo, né? Basicamente, você vai ter um veículo com uma estação de trabalho dentro dele. Eu acho super inteligente isso, porque na Suzuki, justamente, uma montadora extremamente inteligente, você pode ter essa versatilidade e não ficar procurando por pontos, aí, digamos, de trabalho para você conseguir encontrar e trabalhar remotamente, né? Você vai poder se deslocar ao redor, aí, de onde você estiver e continuar mantendo a sua produtividade. Eu, por exemplo, seria um dos primeiros a aderir, né? Na hora que esse carro lançar, talvez eu seja um dos primeiros a aderir. Por quê? Porque é muito útil, né? Enquanto você está se deslocando, você pode parar e trabalhar normalmente as horas que forem necessárias e você retoma o seu trajeto, né? Super útil, né? Só para quem é executivo, realmente entende a necessidade de ter um espaço de qualidade para você trabalhar, não dá para ficar trabalhando só no WhatsApp. Realmente, é uma novidade bastante interessante. E se a moda pega, realmente, isso é muito bom, né? Agora, para você que está procurando emprego no Japão e ainda não tem uma alternativa, ou você não encontrou a vaga que queria, ou as condições não são aquelas que você está sonhando, então, entre em contato com a GSI Work, aí, realmente, a gente tem condições imbatíveis para vocês. Então, cada dia melhores, aí. Para você que tem reentro, um destaque para vocês. Se você está pensando ir para o Japão e não consultou a GSI Work, você está perdendo, porque tem vaga de custo zero. Então, não vacila, pode entrar em contato com a GSI Work. Se você tiver o perfil buscado pelas empreiteiras, provavelmente, você vai receber essa oportunidade, beleza? Não é para todo mundo, realmente, essas vagas são limitadas. Lembrem-se disso, né? Não é porque tem vaga de custo zero, porque é para todo mundo, porque essa realidade não existe, tá, pessoal? E mais vagas, aí, de diversos tipos, vagas para casal, com, sem filhos, pets, enfim. Pode entrar em contato com a GSI, que eles vão resolver o problema para vocês, beleza? Para você entrar em contato, o WhatsApp está aqui em cima. Basta você mandar o número para o 11 30 30 0101, se você estiver no Brasil, ou se você estiver no Japão, não importa. O número é o mesmo, tá? E se você estiver assistindo a gente no seu computador, é só você fazer, escanear aí com a sua câmera o QR Code e preencher o formulário, beleza? A GSI Work é a melhor agência do mercado. Confira e comprove aí, os clientes falam, né, por si só. Kishida diz que Japão vai investir 30 bilhões de dólares na África. Bastante promissor, né? Será que a África será a nova China? Talvez isso aconteça, realmente, né? Com o avanço da tecnologia e com o avanço dos incentivos que podem ser direcionados, por exemplo, à África, que tem muita gente, né, realmente, uma população carente, né, que pode se especializar e tudo mais, a tendência é que a manufatura possa também migrar para os países africanos. Pois é, em vez de serem concentrados, por exemplo, no Sudeste Asiático ou na China, que é pouco confiável e caro, digamos assim, nos dias de hoje, a tendência é que os países, né, do, digamos, que estão polarizando contra a China busquem alternativas para a sua produção, né? E isso é muito inteligente, por quê? Porque você não quer ficar fomentando e desenvolvendo alguém que um dia pode se virar contra você, né? Então, isso é uma situação que é uma realidade. Hoje a gente vive uma guerra fria envolvendo a China e os Estados Unidos, por exemplo, e todas as consequências disso a gente já sabe quais elas são, né? É um incentivo bastante interessante esse que pode ser direcionado aos países africanos e isso pode vir aí a acalhar uma melhoria muito grande, né, uma redução de custo de produção e uma série de questões que são importantes aí para a economia japonesa. Enquanto isso, o Japão, ele caiu para 12º lugar em citações em artigos científicos, né? Isso é uma notícia ruim, por quê? Porque mostra que o Japão, ele está tão ocupado, né, economicamente, politicamente, diplomaticamente ou em N fatores atualmente e que está esquecendo do investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Japão já não é um país conhecido por toda a sua inovação, pelo menos nas últimas décadas, né? O Japão perdeu essa posição, digamos assim, de inovador, de tecnológico, de disruptivo, né? E não tem conseguido fazer isso de forma bastante efetiva, né? Então, agora ainda mais piorando a situação, uma vez que a produção científica tenha despencado no Japão, né? Os números dizem isso, né? Realmente, a NdK está trazendo aqui uma reportagem com as informações completas, realmente, e é muito triste, né, que isso esteja acontecendo. Abre o olho, o Japão, realmente, isso não dá para acontecer, né? O Japão precisa e depende da inovação e do investimento em pesquisa e desenvolvimento para conseguir, quem sabe, desenvolver algo diferente, né? Então, é uma possibilidade aí, realmente, que as coisas melhorem, mas precisa investir, gente. Não tem almoço grátis. Enquanto isso, brasileiro, mais um brasileiro, né? Isso é novo, no caso. Mais um brasileiro é encontrado morto em Rio, no Japão, né? Então, nas últimas semanas, teve um óbito, praticamente, por semana. E a polícia está investigando, no caso, as circunstâncias da morte, né? No caso, um brasileiro de 62 anos, de Toyama, né? Morava na cidade de Tonami e ele desapareceu na madrugada do sábado. A família acionou a polícia e, por volta das 6h50 da manhã, familiares encontraram Moto, no caso, o sobrenome, no Rio, já morto, né? Segundo a televisão, ele não aparentava ter nenhum sinal de tipo de violência, né? Que possa ter ocasionado a sua morte. E, realmente, o trecho do Rio Sofo, onde o brasileiro foi encontrado, fica perto da casa do menino japonês Rion Takashima, de dois anos, desapareceu há oito dias e ainda não foi encontrado. As buscas pela criança, inclusive, estão sendo feitas nesse rio e em outros lugares. Então, por que esse assunto também cresceu de importância no Japão? Porque pode haver uma conexão envolvendo o brasileiro, né? Justamente o óbito dele, com o desaparecimento da criança. Essa história está ficando cabulosa, né, gente? E, realmente, é uma situação até um pouco desconfortável de mencionar, mas a gente vai ter que acompanhar com o nosso objetivo aqui, realmente, é entender o que está acontecendo e transmitir isso para vocês diariamente. Navios de guerra dos Estados Unidos voltam ao estreito de Taiwan. O retorno dos navios ocorre pela primeira vez desde a polêmica visita de Nancy Pelosi à ilha do início de agosto. Então, a tensão envolvendo, no caso, os Estados Unidos e a China aumentam ainda mais em função do apoio do norte-americano ao Taiwan, né? Então, a tensão, ela está aumentando por ali. Então, não só é uma questão envolvendo a Rússia e, obviamente, tudo isso é bastante preocupante, né? E aquilo que vocês já tinham acompanhado no nosso canal, a tempestade tropical, não é um taifun, pode se aproximar do oeste do Japão. Vou mostrar para vocês daqui a uma informação como é que isso vai acontecer e quando essa tempestade deve se aproximar. Temperatura para segunda-feira em Aitken. Vamos falar aqui rapidinho. 30 graus é mais ou menos a temperatura máxima que vocês vão poder esperar e 22 graus é a temperatura mínima, né? Durante o dia, isso deve evoluir chegando ao pico aí por volta do meio-dia de 30 graus Celsius e a 20% de chuva aí, principalmente, mais para o meio, para o final do dia, né? Então, provavelmente não vai chover e a gente vai ter uma segunda-feira aí de céu nublado, né? Que é a condição que a gente vê mais próxima. Agora vamos falar da questão do taifun, que aí realmente é uma situação que nos preocupa. Vou dar um play aqui na evolução da questão dos ventos para a gente ver aonde que isso vai se formando, né? Pelo visto, ó, a nossa direita, a gente tem uma formação aqui de uma massa de que pode virar uma tempestade aí. No caso, a gente já está na terça-feira, a gente está evoluindo dia após dia aqui. E acompanhando aqui, onde a gente está acompanhando no centro da tela o território japonês, a gente vê que existe aqui, ó, mais embaixo essa massa, né, tropical que vai chegar mais a afetar mais o sul do Japão, mas, teoricamente, não é de grande magnitude, né? Então, não chega a ser um taifun, ele vai indo mais para o sul, né? No caso, vai se distanciando aqui no caso do Japão, enquanto isso, não parece que tem nenhuma movimentação aqui que vai, né, chegar no Japão. Na verdade, o taifun, ele vai mudando de direção, né, no final da semana, né? Passa uma semana para cá, ele vai se aproximando, no caso, de Taiwan, deve, sim, ser um taifun expressivo. Existe a formação de uma nova frente aqui, como vocês podem observar, se aproximando também de Okinawa. A gente tem a frente forte que deve chegar e atingir Taiwan, aqui já em nível de taifun, e vai se aproximando da região de Wenzhou, né, na China, e, ao mesmo tempo, tem uma outra frente, né, que deve estar se formando e pode chegar no Japão a partir da semana que vem, né? Essa já é mais forte, ela tem como destino final o Japão, Então, vocês veem aqui que, realmente, né, com base nas informações que a gente pôde acompanhar aqui, que a evolução dos ventos aqui é essa, né? Para você que está procurando passagem aérea com desconto, entra em contato com a GSI Travel, mesmo número que está aqui em cima para você, as melhores condições possíveis, não perca, é a mesma coisa para câmbio, quer câmbio barato, as melhores condições, compre e venda de dólares e ienes, entra em contato com a GSI Money aí, mesmo contato aqui em cima, Confira e Comprove, é o melhor serviço do mercado, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, super completo, noticiário aqui para vocês, clica no botãozinho do like, deixa o seu apoio, ativa o sininho se você não estiver ativado ainda e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque quanto mais vocês compartilharem, mais motivados nós estaremos aqui de fazer os conteúdos diariamente aqui para vocês, com cada vez mais qualidade, beleza? Então, pessoal, nós ficamos por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todo dia tem vídeo novo no canal, tudo sobre o Japão até o final do ano e ficamos por aqui. Até a próxima!